Olá, eu sou o Leonardo Couto e esse é o Minuto Futura. A pandemia do novo coronavírus modificou os hábitos de pessoas por todo o mundo, incluindo a maneira como nós consumimos bebidas alcoólicas. A Operação Lei Seca ficou seis meses parada no início da pandemia, desde março de 2020, e voltou com as atividades no segundo semestre do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Governo do Rio, responsável pelo projeto no Estado, o número de motoristas que foram parados em condição de embriaguez subiu de 4,6 para 11,5 no período da pandemia. Sendo assim, um a cada dez motoristas parados na blitz da Lei Seca estava dirigindo sob efeito de álcool. A gente lembra que se o motorista for flagrado sob efeito de álcool, será enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, o que é considerado uma infração gravíssima de sete pontos na carteira com um agravante, além de receber uma multa de R$ 2.934,00, suspensão da carteira de motorista por 12 meses e a retenção do veículo. Para saber mais, acesse futura.org.br. Se beber, não dirije. Até a próxima! Tchau, tchau!